O crescimento de informações falsas que circulam principalmente na internet provocam transtornos constantes no Brasil e no mundo. As fake news, como são conhecidas, estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e se espalham rapidamente. Atentos a esta realidade, professores do curso de jornalismo da UFMS criam um projeto de pesquisa Combate à Desinformação e Fake News, agência regional de checagem de fatos e produção de jornalismo científico. O projeto de combate à desinformação e fake news surgiu em 2022. A gente produziu esse projeto para concorrer a uma bolsa da Fundect e a gente foi contemplado. E o seu objetivo principal é formar recursos humanos, que são os alunos, para trabalhar com checagem de fatos, verificação, apuração jornalística. E, ao mesmo tempo, a gente colocar na internet, na nossa plataforma de trabalho, o Instagram, colocar ali informações relevantes, devidamente checadas. A gente trabalha aqui na UFMS, onde a gente tem um hall de pesquisadores, professores que são renomados em diversas áreas, na computação, na química, na biologia. E esse trabalho, ele se baseia, então, a gente ir atrás dessas fontes, produzir o conteúdo e colocar na rede. O papel da agência é verificar as fontes e confirmar a verdade de todos os fatos. Os professores e estudantes realizam reuniões de pautas, definindo o assunto que estão em discussão na internet. A gente vai pegar conteúdos duvidosos, assuntos que circulam, quais são as principais informações sobre o Pantanal, por exemplo. Então, a gente vai atrás de pessoas que entendem de Pantanal, de natureza, de ecologia, para a gente fazer essas checagens. Aí, aqui, a gente fez uma apresentação da agência. A Daphne, ela também é voluntária. Então, a nossa equipe é um pouquinho maior, porque, além dos sete bolsistas, a gente tem a Raíssa, a Daphne, que são voluntárias. Então, a gente consegue crescer um pouquinho a nossa equipe. A gente também traz algumas informações, assim, você sabe o que é fake news? O que significa esse termo? Então, a gente vai definir, explicar o que é. Porque, quando você fala de notícia falsa, subentende-se que notícia, ela é verdadeira. Então, até o termo notícia falsa, ele é um pouco estranho de se utilizar. A gente acaba utilizando desinformação, informação falsa. Então, a gente explica um pouco aqui. Para não cair em fake news, é muito importante ficar de olho ao receber uma informação pelo WhatsApp, ou até mesmo pelas redes sociais. O ideal é conferir a data e o veículo em que a notícia foi postada oficialmente. Além disso, não podemos acreditar em tudo que lemos por aí. Música Música Música